Senhor meu Deus, mais uma vez chegou três horas da manhã E eu aqui sem forças para te buscar Sem condições de me achegar a ti, eu choro O inimigo tem afrontado e afligido a minha alma Com medo o meu coração perdeu a calma Chorando eu vou durante toda a madrugada Mas eu pensei que se eu ter fé no amanhecer tu virás E se eu crer, a alegria vem me abraçar Eu sei Senhor, que aí do céu tu pode ver minha dor Socorre-me, teu servo sou preciso do teu amor Então me olha, me escuta, me acalma Visita minha alma, me enche do que é teu Pois eu bem sei que se eu ter fé no amanhecer tu virás E se eu crer, a alegria vem me abraçar Eu sei Senhor, que aí do céu tu pode ver minha dor Socorre-me, teu servo sou preciso do teu amor Então me olha, me escuta, me acalma Visita minha alma, me enche do que é teu Socorre-me, teu servo sou preciso do teu amor